E é assim que eu sinto Jesus Se de repente eu chorar Não vá pensar que a tristeza Tomou conta de mim Oh, não É que eu sinto a presença De alguém em meu viver Eu não consigo me controlar E é assim que eu sinto Jesus O seu amor invade o meu ser Amor assim Ninguém tem pra dar É só nele crer E confiar Se em outras línguas eu falar Não vá pensar que a loucura Tomou conta de mim Oh, não É que eu sinto a presença De alguém em meu viver Eu não consigo me controlar E é assim que eu sinto Jesus O seu amor invade o meu ser Amor assim Amor assim Ninguém tem pra dar É só nele crer E confiar Glória a Deus Aleluia É assim que eu sinto Jesus Como é que você sente Jesus Ele manifesta o seu amor por ele Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus E é assim que eu sinto Jesus E é assim que eu sinto Jesus E é assim que eu sinto Jesus O seu amor invade o meu ser Amor assim ninguém tem pra dar É só nele crer E confiar Os que confiam no Senhor São como um monte de cião Que não se amalam Mas permanecem para sempre Aleluia Glória a Deus 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 O que é isso?